Fala galera, vamos estar respondendo um inscrito aqui que mandou uma mensagem no nosso canal Vamos abrir aqui, conteúdo não, comentários Beleza, deixa eu fechar isso aqui Então vamos lá, é o Kylo, Kylo Games, ele está fazendo Marketplace Ele está com uma dúvida aqui sobre códigos aleatórios Ele está querendo criar, pelo que eu entendi aqui, ele está querendo fazer um código aleatório Um token, alguma coisa do tipo para ele poder utilizar no aplicativo dele Eu acho que eu não abordei nada sobre esse tipo, esse assunto Então vamos fazer aqui que talvez gera um conteúdo para outra pessoa também Vamos usar essa página aqui mesmo Vamos apagar isso aqui O botão a gente pode até deixar Então vamos lá Para você ter um string ou alguma coisa do tipo é simplesmente essa opção aqui Calcular fórmula Aqui tem as fórmulas de coordenadas Você tem um GPS track, dá para você colocar aqui as coordenadas latitude e longitude E fazer como se fosse um GPS atualizando de segundo em segundo Dá para você fazer por aqui para as coordenadas Mas o que ele quer é isso aqui, gerar uma string aleatória Aqui você vai colocar a quantidade de caracteres que você quer Vamos supor, a gente quer 16, quer uma string padrão Você quer usar números, letras, aqui tem as opções Usar letras, não maiúsculos, usar números, usar caracteres especiais É só se marcar o que você quer aqui E a gente já tem a nossa string aleatória Dá um preview aqui Já tem a nossa string aleatória Que é a única Se a gente clicar aqui de novo, como é randômico Ela vai mudar Ok Então, o que você pode fazer para colocar no banco de dados Geralmente você vai usar alguma ação para colocar no banco de dados Então vamos simular um botão aqui mesmo A gente vai colocar no banco de dados aqui Vamos criar uma nova string Vamos colocar lá no assinantes Colocar aqui Token Beleza, texto, ok O que a gente vai colocar lá no token A gente vai simplesmente Criar aqui na calculadora Vim em string randômica Vamos colocar 16 caracteres Vamos colocar tudo que a gente tem aqui Ok E se a gente dar um preview aqui A gente vai criar lá no banco de dados Acabei de clicar A gente vai lá no banco de dados E vai estar a string em assinantes Em assinantes A gente criou essa string aqui Beleza Só toma cuidado que algumas strings podem vir até com espaço também Então toma cuidado com isso aí Agora como a gente pode utilizar essa string Isso na verdade não é nem o comentário do que o Kylo pediu Mas vamos já Já que a gente já está aqui O que seria interessante essa string Vamos supor que a gente tem um grupo aqui Beleza Colocar uma cor nesse grupo Que vai ser do tipo Melhor Vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui A gente vai criar Vamos adicionar Vamos lá no banco de dados No users Vamos colocar aqui Um token Que seria um token de confirmação Vamos supor Beleza Ele é um tipo texto E esse token vai mandar para a página 44 Pode ser Então vamos fazer a ação seguinte Index Quando a gente clicar aqui Isso aqui você pode fazer Quando você estiver criando um usuário E adicionar esse token lá Para ele confirmar alguma ação Na página específica Então Vamos utilizar dessa forma aqui Vamos Colocar no banco de dados Vamos alterar Uma string do usuário atual Beleza A gente vai alterar Qual o valor Que é o do token E a gente vai colocar aqui Um token qualquer Vamos colocar um token aqui Vai ser 16 caracteres Vai ser letra Vamos colocar tudo Que a gente tem aqui Direito aqui Ok A gente acaba de salvar um token No nosso usuário atual Como a gente pode utilizar isso Vamos supor que você tenha Esse token E para a pessoa Logar nessa página 44 Ela tem que Confirmar se esse token É válido ou não Ela só vai ter acesso Se esse token for válido Então já na página 44 Vamos colocar aqui 44 não é né 404 Que é a página de erro Vamos colocar um grupo aqui Vamos colocar uma cor Só para a gente ver O que a gente está fazendo Beleza Esse grupo aqui Ele vai ser visível Ok E vamos fazer algumas ações aqui Vamos colocar Deixa eu diminuir a opacidade aqui Para a gente ver O que tem embaixo também Ok O que eu faria Se eu fosse utilizar Token de confirmação Eu usaria esse Esse grupo repetidor Eu colocaria um input Nessa página Que está dentro desse grupo Então quando esse grupo desaparecer Esse input vai desaparecer também Digite seu Seu token Seria um tipo de token De confirmação Então eu colocaria Se eu fosse usar esse token Colocaria um botão aqui E E faria esse fluxo aqui Quando a pessoa clicar no botão Ela vai Apagar né É esconder Esse grupo Esconder o elemento O elemento Qual é o nome do elemento Grupo B Que é o grupo grande Vamos esconder ele Mas a gente só vai esconder Se Se o usuário atual O token do usuário atual For igual Ao input De seu token Beleza E eu colocaria um alerta Aqui Porque eu acho que não tem Plugin de alerta não Né Não tem plugin de alerta Mas eu poderia colocar Um alerta aqui Se essa condição aqui Se o corrente use O token Não for Se ele fosse diferente Snout Pode ser Snout mesmo Ao token digitado lá Então a gente consegue Esconder isso aqui Se a pessoa digitar O token certo Então vamos fazer Isso aqui é só Para completar a aula Tá Para não ficar muito simples Então quando a pessoa Vamos supor Cadastrou Ou clicou em algum botão E a gente criou Adicionou lá No usuário atual O token E a gente mandou Um e-mail Para a pessoa Vamos colocar um e-mail aqui Para a pessoa Do usuário atual Que é o e-mail Ok É Se a gente nem Quem vai mandar Né Então aqui Aplicar Aplicativo É Corpo Token De confirmação Ok Simplesmente eu puxaria A informação A primeira informação Que a gente colocou lá E o token Ou você poderia também Puxar do usuário atual E o token Porque Querendo ou não O token já vai estar lá No usuário atual Lá no banco de dados Aí Eu geralmente Coloco um tempo aqui Uma pausa Para não embolar O fluxo Né Geralmente eu coloco Uma pausa aqui Beleza É Então A gente clicando aqui A gente vai mandar Lá para o nosso e-mail Vamos abrir o e-mail Aqui O token de confirmação Para a gente poder ir Para a outra página Vamos colocar aqui Também É Usuário atual Ah tá Vamos colocar um botão aqui Ir para a página É Ir Opa Vamos Gol Vamos lá para 404 Beleza É Só um botão Para ir para a página 404 Tá Isso aqui Então vamos Usar um usuário aqui Que eu tenho um e-mail Que é um e-mail válido Que vai ser isso aqui Beleza Ok Eu clicando Nesse botão Ele vai para a página Só que a página vai estar Não tem ação nenhuma Não consigo clicar aqui embaixo Aqui eu consigo Porque eu não Coloquei no layout todo Mas enfim Se a gente está Com qualquer coisa aqui Ele não vai esconder O grupo maior Só vai esconder Se eu colocar O ID O O que está lá No banco de dados No token Se eu colocar O que está aqui No banco de dados Aí eu consigo Habilitar aqui Para eu poder entrar Na página certinho Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos clicar aqui Está escrito pagamento Mas é por causa da última aula Beleza Ah tá Tem coisa aqui Que eu deixei de colocar Tá vendo Aqui ó E Sente Ah tá É Apli Aplicar Opa Aplicativo Acho que só esse aqui já dá Então clicando aqui Ele coloca o token Manda o e-mail O e-mail vai chegar Para mim aqui Ok E esse aqui é o token Toma cuidado Porque o token Pode vir com espaço também Tá Então esse token Ele está lá no banco de dados Também Se a gente vir aqui No banco de dados Nesse usuário aqui Ele vai estar aqui Exatamente O que foi mandado Para o e-mail Ok Aí Se eu estivesse nessa página E fosse para 44 Ou no seu fluxo Que você for criar Redirecionar um usuário Quando ele cadastrar No seu aplicativo Ele ir para uma página Onde está tudo escondido E só tem um botão Para ele colocar o token Tá Também funcionaria Se eu editar qualquer coisa Ele não desabilita nada Mas se eu usar o token Eu consigo ter acesso Ao conteúdo lá embaixo Ok E isso Você pode fazer o seguinte A pessoa adicionou O token aqui Você coloca Você pode fazer o seguinte Você pode colocar Lá no banco de dados Confirmação de token Aí Nessa página aqui Você pode Nessa página aqui Você pode colocar Uma condição Para esse grupo Que aparece no início aqui Que se o token De confirmação Lá no banco de dados For o mesmo Do token Que a gente criou Esse grupo aqui Não vai se abrir Então você faz Essa condição Nesse caso aqui A gente não fez Mas poderia ser feito Para a pessoa Não ter que toda hora Adicionar O token aqui Para ficar mais útil Mais fácil De executar a ação Mas no mais É isso Era uma pergunta Do Kylo Games Foi um vídeo Simples Mas era Mas é para Porque ele está Com algum problema E a gente tem que Tentar sanar Algumas questões Que o pessoal Os inscritos têm E pode ser Talvez alguém Não conheça ainda A questão De criar A string Randômica E pode ser utilizado Para diversas formas De autenticação Autenticação de pagamento Criar Um ID único E você pode também Para deixar ele Realmente único Porque ele é Randômico Por estatística É bem difícil Você criar o token Vamos supor De 16 caracteres O mesmo token Duas vezes É bem difícil Mas O universo está aí Pode acontecer Então para você Deixar realmente Único Você pode adicionar Um token Aqui vamos supor De 4 letras Ou o que for E adicionar Mais alguma coisa Vamos supor Vou adicionar Vou indexar Com mais alguma coisa Com o ID dele Beleza? Isso aqui Vai fazer com que Eu adicione Um Um string De 4 4 caracteres Mais O corrente user Que é o usuário dele Que é o usuário único Então se a gente Clicar aqui Vai adicionar Lá no banco de dados Vai alterar Na verdade E vai mandar Um novo e-mail Aqui Com O token Que a gente Acabou de criar E mais O ID dele Dá para você Fazer isso Para você Deixar ele Mais único ainda Que aí É impossível Se você Na verdade Não quiser Passar Se a gente Dá para ver Que é o mesmo Item que está aqui Se você Não quiser Passar Realmente Se você Realmente Não quiser Passar O ID Que também Dá para você Passar O ID Também Do objeto Mas Mas é isso Espero que tenha gostado Espero que tenha agregado Alguma coisa Alguma coisa Para vocês E é isso Se inscreve no canal Ative o sininho A gente vai estar Dando continuidade Também no aplicativo De criação de conta De compartilhamento De conta A gente vai fazer Mais algumas ações Vou ver se eu gravo Nessa semana Então fica de olho E a gente se vê Na próxima Falou Fui